Hoje a gente vai estar conferindo o jogo de tiro estilo Call of Duty, aonde ele vai vir com a versão gratuita, free to play, para a gente estar jogando. Bora lá para o vídeo! Salve, salve, rapaziada! Clan FF na voz, trazendo mais um vídeo para o canal. E sem enrolação, vamos lá para o site. E aqui no site a gente já tem algumas informações, rapaziada, como o nome do jogo, que é o The Next War. E a gente vai estar descendo aqui para ver algumas informações. Aqui tem um trailer, um teaserzinho, como é que vai ser o jogo mais ou menos, mas nesse trailer aqui ele não conta muito como vai ser. É só aquele teaserzinho que vai mostrar algumas coisas ali, cenário e tudo mais. Eu vou estar mostrando o trailer aqui de uma demo que fizeram para vocês. E cá estamos, rapaziada. Aqui uma demo já que lançaram ali recentemente no canal do YouTube da empresa, aonde a gente consegue ver o cara jogando. Lembrando, vai ser um jogo mobile de tiro ali, no estilo Call of Duty Mobile, beleza? Aonde a gente vai estar conseguindo jogar ali de forma gratuita e estar ganhando com isso também. A gente consegue ver aqui o cara ali jogando já. Ele é meio ruim ali para subir um capa. Já deu para ver a movimentação dele. Não é insana, mas o cara está se esforçando ali. O jogo parece estar bem liso. O estilo de armas ali vai ter umas armas diferentes. Como a gente pode ver ali que ele estava usando um rifle. Depois ele puxa outra arma ali que é como se fosse uma 12 e vai atirando nos personagens. Então vai ter diversos tipos de arma ali para a gente estar jogando, beleza? E aqui eles começam a contar sobre o jogo, rapaziada. Como eu falei, vai ser um jogo disponível para Android e iOS. Eles vão falar aqui que vai reiniciar a humanidade. The Next to War, a primeira zona de combate gamify do mundo desenvolvida com a Unreal Engine inspirada em Call of Duty. O revolucionário jogo de tiro MMO Battle Royale no metaverso Free to Play e Short Tour. Onde você vai ter que atirar ali e dar bala para poder ganhar, meu parceiro. TNW, que é o nome do jogo, mas só com uma sigla aqui resumida, não é apenas uma zona de combate. Também é uma zona de festa que permite que você mostre seus mais recentes itens colecionáveis NFT em T-Sandbox. Vocês já vão entender isso aqui um pouquinho mais para frente, beleza? E aqui eles vão falar um pouquinho sobre o jogo, rapaziada. TNW foi projetado para aprimorar a experiência de jogo com os entusiastas de jogo de tiro. Eu, ele está falando de mim. Desbloqueie raro e soldado genético. Prepare com suas armas de nitada. Entre na zona de batalha e lute pelo seu futuro. E aqui eles vão falar que vai ter a batalha em tempo real ali, onde os soldados lutam entre si em um mapa cada vez menor. Ou seja, um Battle Royale. A zona de combate vai diminuindo ali, vai ficando pequenininha, safe zone. No caso, a gente tem que se tornar os últimos sobreviventes. Ou seja, um clássico Battle Royale. O jogo começa com equipamento mínimo e termina com a glória. Ou seja, você vai cair ali praticamente zerado, sem nada e vai ter que lutear no mapa. E assim a gente está jogando e pegando armamento para estar no final da partida conseguindo ganhar, beleza? Você pode jogar sozinho, em equipe ou com o seu melhor amigo. Então isso aqui a gente tem de que a gente vai ter o modo solo. Deve ter um duo e deve ter o squad ali também. Vai ter o modo casual e o modo classificação. Também vamos ter, rapaziada, Guerra de Guildas. Onde a gente vai se enfrentar ali semanalmente com os amigos. E aqui a gente consegue a informação que vai ser um 30x30. É gente pra caramba. Nesse modo aqui, rapaziada, é pra dar bala mesmo, pra treinar a mira, mano. Aqui eles vão falar um pouquinho do token do jogo. Eles vão falar que o TNG é um token de governança que vincula todas as comunidades aqui, né? Os detentores TNG podem apostar, negociar no mercado e participar da votação de chave de governança. Aqui eles dão um exemplo mais ou menos que a gente consegue fazer com o token. É ganhar, né? Claro. Aqui a gente consegue mexer lá também, comprar e vender no marketplace. Deve ter o modo stake. E evoluir soldados. E aqui embaixo a gente tem um segundo token, que é o TNC. Onde ele é o principal moeda do jogo, que a gente vai ganhar participando do jogo. E de muitas outras atividades. Esse mesmo token pode ser trocado, negociado ou comprado ali. Você usar pra comprar box. Aqui ele vai falar que a gente vai jogar pra ganhar. Intercâmbio, troca e essas caixas aqui. Que a gente vai ver mais depois na frente lá dentro do jogo. Mas também tem as informações dentro do white paper, beleza? E aqui, rapaziada, aquela parte do The Sandbox lá. Eles vão falar de uma interoperabilidade. O que é isso, mais ou menos? Vou resumir pra vocês. Isso aqui é como se fosse um conjunto de coisas ali que eles vão unir pra tá fazendo. É que eles falam que TNW, que é o nome do jogo, possui um terreno de 3x3 localizado aqui na coordenada tal. Dentro do The Sandbox, beleza? E ele terá essa interoperabilidade ali de NFT multiplataforma junto com o Sandbox, beleza? E aqui a função, essa função ela vai ser liberada ali. A gente, com isso, consegue ir em festas privadas. Dentro do The Sandbox mesmo. A gente consegue lá estar exibindo nossos NFTs, mostrando ele. Vai ter mini-jogos, vai ter torneio lá dentro. Ou seja, ele vai trabalhar em conjunto com o The Sandbox ali. Isso aqui eu achei muito top e eu não vi em nenhum outro projeto. E aqui, rapaziada, sobre o time dele, os desenvolvedores. Eles falam que tem mais de 10 anos de experiência. Uma equipe toda pública. Aqui tá mostrando um robozinho. Mas se você passar com a seta em cima, ou com a sua mão aí em cima, caso você esteja vendo pelo celular. Aparece a fotinha de todo mundo ali, beleza? Aqui vai ter o roadmap deles, onde vai ter o Mineo, etc. E aqui pro terceiro trimestre já vamos ter um teste alfa, um teste beta. Aí vai ter o lançamento depois. E no quarto trimestre, um lançamento oficial. O jogo já conta com alguns parceiros, rapaziada. Algumas empresas que já estão acreditando no projeto. E eu tô acreditando bastante por esse fato deles terem investido ali no The Sandbox. A gente sabe que aquilo lá é uma campanha de marketing absurda. Onde tem empresas gigantes ali, como Nintendo, Atari, entre outros, Snoop Dogg. Ou seja, vários nomes, várias marcas que investiram no The Sandbox. Ele é um dos maiores que a gente tem aí falando de jogos NFT no mundo, do metaverse e tudo mais. Então, isso também passa muito confiança. E outras empresas também que investiram nesse projeto. E aqui dentro do white paper, rapaziada. Eles vão falar que o TNW é um Battle Royale baseado na blockchain. E inspirado aqui, igual eu falei pra vocês, no incrível Call of Duty, né rapaziada. Um jogo de tiro, um torneio de classe mundial que leva os entusiastas de tiro a um nível totalmente novo. E outras paradas que me chamou a atenção. É que eles falam que se você não quiser jogar, ele serve como um auditório pra quem quer assistir o jogo. Permitindo que qualquer pessoa ganhe dinheiro simplesmente assistindo o jogo. Isso aqui realmente é incrível, né mano? Enquanto isso, estamos no primeiro passo empolgante que os usuários usem os mesmos colecionáveis NFT pra jogar em festa do Sandbox. É aquela parada que a gente tava lendo um pouco lá. E aqui na parte de jogabilidade, eles deixam também um trailerzinho ali rolando. Pra gente ter mais um gostinho de como vai funcionar o jogo, como vai rodar o jogo. Mas é um trailer bem curtinho, como vocês podem ver aqui. A maior parte do vídeo vai estar só mostrando ali que a gente tem que aguardar e tudo mais, beleza? E aqui eles vão explicar tudo sobre cada modo de jogo ali, ó. Aqui tem os modos de jogo, que vai ser as guerras de guilda, tabela de classificação. Vai ter também passe de batalha, torneio de classe mundial, entre outras coisas. Então eles explicam pra gente como é que vai funcionar. Fala um pouquinho dos avatar, das armas também que a gente vai ter aqui dentro. E aqui no white paper a gente tem bastante informação, mas eu não vou estar lendo uma por uma, beleza? Aqui na parte dos modos de jogo também, rapaziada, a gente consegue essa informação. Que o jogo vai ser um battle royale ali, que consiste em ser free to play e play to earn. E a classificação tem dois modos aqui. Um, você vai jogar casualmente ali. E aqui eles vão falar do modo ranqueado, onde a gente vai ter patente aqui, classificação, como você preferir chamar. Novato, veterano, elite, pró, mestre e lendário, que sou eu aqui, né rapaziada? Que é o que eu vou alcançar dentro do jogo. E aqui aquele modo de assistir pra ganhar. Eles vão falar que em TNW, os jogadores estão vinculados à transmissão ao vivo. Permitindo que todos ganhem simplesmente por estar assistindo a partida. O TNW simplifica o início e o caminho para um fluxo constante de renda o mais rápido possível. Isso aqui é realmente interessante a gente estar acompanhando. E tomara que dê muito certo pros outros jogos também trazerem isso. Enfim, rapaziada, mais um jogão aí que eu gostei muito de estar trazendo pra vocês. Eu sou apaixonado em FPS, em jogo de tiro, essas paradas assim, Battle Royale. Me diz aí se você gosta também. A única coisa que sempre me preocupa nos jogos de tiro são anti-hack. Será que eles vão conseguir manter o jogo limpo desses caras safados que querem atrapalhar o jogo? Ainda mais um jogo que te paga pra jogar? Então essa é minha preocupação. Se empresas gigantescas como a Valve, como o Valorant ali que é da Riot, eles não conseguiram. Imagina um jogo, um outro jogo assim, vamos dizer, que tá começando agora. Minha preocupação única é essa. Mas de resto, eu gostei bastante do jogo. Gostei da jogabilidade. Vai ser um jogo ali que vai ter um gráfico bom, mas não vai ser tão pesado. Então vai rodar em bastante celular aí. E a gente também consegue jogar nos nossos emuladores da vida aí, beleza? Então por esse vídeo é só. Beijo grande no coração de todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui! Fiquem com Deus.